Nós vamos voltar agora ao Ministério da Justiça para acompanhar entrevista coletiva com o ministro José Eduardo Cardoso. Você está ao vivo na NBR, acompanha a entrevista coletiva com o ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça, que acabou de fazer um balanço da Operação Carnaval 2013. Houve um esforço conjunto muito forte de vários ministérios, de governos estaduais, da opinião pública, dos órgãos de imprensa na perspectiva de conscientizar as pessoas. E acho que esse esforço coletivo deu um resultado muito positivo. Quando você pensa que você teve um número de redução tão forte de mortes, um número tão forte de acidentes reduzidos, eu acho que hoje menos famílias choram a perda de entes queridos. E acho que isso é um resultado fantástico. Foi uma vitória da sociedade brasileira, do Congresso Nacional, quando aprovou a mudança da lei seca, das autoridades, dos órgãos de imprensa. Portanto, uma vitória do país, que deve ser comemorada, mas não deve ser esquecida. Porque daqui para frente, a fiscalização continua e nós continuaremos agindo com rigor, como também buscaremos utilizar os mecanismos necessários para conscientizar as pessoas em relação ao perigo que é beber e dirigir. A lei seca mais rígida acabou levando à conscientização do motorista? Eu acho que são dois elementos. A lei mais rígida traz a coerção, traz a intimidação, que inibe a pessoa. De imaginar que bebendo um pouquinho pode dirigir. Mas além disso, existe a conscientização da população, a demonstração a partir da aprovação da lei, do risco que a pessoa corre ao beber e dirigir, do risco que submete a sua família, do risco que submete terceiros. Então, portanto, a coerção e a conscientização são fatores importantes para a inibição de situações como essa que nós, lamentavelmente, vimos ao longo dos últimos tempos. Ministro, a população tem contribuído, entendeu isso realmente. Quando que o governo também vai contribuir na melhoria das estradas? Certamente, o senhor cobra também do seu colega. Há um esforço muito grande do Ministério dos Transportes, em conjunto com a análise feita pela Polícia Rodoviária Federal, para que nós possamos trabalhar com obras adequadas àqueles trechos que são perigosos. Então, há um esforço do governo. Não é um esforço só do Ministério da Justiça, do Ministério das Cidades, do Ministério dos Transportes, do Ministério da Saúde. Todos os ministérios, sob orientação da presidenta Dilma Rousseff, têm agido com determinação para evitar que acidentes, nesse número tão elevado, continuem vitimando tantas pessoas. Então, eu posso dizer que esse esforço existe, continuará existindo e é muito importante que os órgãos de imprensa e que a sociedade civil estejam participando disso. Essa é uma vitória da sociedade brasileira. Menos mortes no trânsito, mais felicidade para todo o país. Ministro, falta de atenção teve um alto número de mortes, né? O que que precisa ser feito? Como que deve ser a conscientização do motorismo em relação a isso? A desatenção é uma das grandes causas também que geram acidentes. Nós precisamos conscientizar as pessoas que não podem dirigir falando no celular, não podem dirigir fazendo qualquer outra atividade que tire a sua atenção do volante. Isso é um trabalho de conscientização e nós vamos fazê-lo. É muito importante que vocês estejam, enquanto imprensa, enquanto sociedade, juntos conosco, porque essa é uma tarefa que não é fácil. Nós ainda temos muitos acidentes no Brasil e nós precisamos baixar muito mais esse número ainda. Ministro, a Corte Nacional chega hoje a Santa Catarina? É. É o que você vai me expular. Eu estive reunido com o governador Colombo, de Santa Catarina, com a sua equipe técnica e tiramos um programa conjunto de atuação que acho que será muito importante para que nós possamos combater a violência naquele Estado, combater o crime organizado. É, no momento certo e oportuno, nós estaremos dizendo quais são as medidas que estão sendo tomadas e que serão efetivadas no próximo período. Eu não confirmo nenhuma medida porque, no momento certo, nós iremos quais são. Obrigada, ministro. Ministro, voltando à questão dos acidentes, Minas Gerais, a maior margem rodoviária do país... E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.